Música Identidades Fragmentadas é a primeira exposição em 2018 do Salão Angelim, na biblioteca do Campus 1 da FURB. O trabalho é de Ana Galas, de Sara, no sul de Santa Catarina. Em 21 fotos, ela junta inúmeras imagens de mulheres desaparecidas durante o regime militar e reconstrói novas identidades e formas com partes da face de cada mulher desaparecida. Além disso, Ana faz uma reprodução de uma mesma imagem em um tecido, costurando as partes do rosto que não apareceram muito. Para encontrar as imagens, eu pesquisei na lista de desaparecidos da ditadura e ali eu separei o nome das mulheres e comecei a pesquisar a vida delas, como elas morreram, as que foram encontradas, as que não foram encontradas. E daí a partir dessas identidades, eu construí esse trabalho. A FURB TV acompanhou a preparação da exposição. Ana está ansiosa pelo público. Para ela, um dos objetivos da exposição é refletir sobre o passado político do Brasil. O propósito mesmo é buscar uma reflexão da construção dessa identidade e também buscar uma reflexão do passado político do Brasil. Foi adicionada na exposição uma reconstrução da vereadora Marielle Franco, assassinada na semana passada no Rio de Janeiro. Também reconstruí ela, nela mesma, no caso dela, eu não construí uma nova pessoa para trazer essa reflexão. Não quero levantar nenhuma bandeira, eu só quero que as pessoas olhem e reflitam. Ana é estudante de artes visuais e esta é a primeira exposição individual que ela faz. O projeto dela foi selecionado, entre outros 24 inscritos, pelo edital promovido pela Divisão de Cultura da FURB. No total, seis exposições foram selecionadas e esta é a que abre a temporada deste ano. O edital foi um edital bem concorrido e foram escolhidos trabalhos muito interessantes e o ano 2018 reserva um ano com exposições muito bacanas que estão vindo por aí, certamente. A exposição Identidades Fragmentadas começa nesta terça-feira a partir das 8 horas da noite e segue até o dia 14 de abril. De segunda a sexta-feira, das 7 e meia da manhã até as 10 horas da noite, aos sábados, das 8 até as 5 horas da tarde. A entrada é gratuita e aberta para toda a comunidade.